Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui pra começar um vlog No meu lugar, meu favorito Ele tá numa felicidade que tá no mercado e hoje eu vim junto com ele Porque eu precisava dar uma faltinha Gente, eu gosto de mercado, eu amo mercado A gente tá no Cavacanus É, eu sempre falo errado e o Olan também, ele fala Cavazaki A gente vai comprar algumas coisinhas que tá faltando em casa Comprar laranja Mames vai em casa, eu tô com dentes todos sujos de laranja, gente E o que eu gosto de ver no mercado? Eu já chego de olho nisso, gente, porque eu amo, né? Olha que graça essa Pega E eu acho que eu vou levar alguma pra mim, que eu mereço Ah, mas eu queria uma... Ah, achei Uma dessa aqui, ó Eu já tive dessa e que o Olan me deu de presente Amor Amor, eu posso me presentear? Por quê? Com uma planta Essa aqui, ó Você quer essa planta? Sim, que eu quero pôr lá na entrada de casa Mas as plantas morrem com você Ah, mas não custa a gente tentar Quanto é? É R$13,00 Tem uma de sete, não? Olha, para de fechar Muito gostinho Não é, gente, que eu sou um marido ruim que não dá planta, sabe? É que a Vanessa... Tem gente que não, tipo, não nasceu pra cuidar de planta E a Vanessa é uma dessas, sabe? Não é verdade? Tem gente que nasceu pra ser contador Pra ser youtuber Pra ser qualquer coisa Pra cuidar de planta, pra ter plantação E a Vanessa não é dessa Ô, amor A gente tem que aceitar Eu não aceito isso sobre a minha vida Um dia eu vou ter a mão boa pra cuidar de planta Eu tenho que ir tentando até esse dia chegar Não, é verdade Então tá Por isso, confiando Nesse dia Estamos aqui, ó Levando essa plantinha Vanessa, o alho tá bem barato, viu? R$9,90 R$9,80? E tá bonito? Não tá? Pega o alho Tem um dia que você levou um sabãozinho Gente, falei pro Alan que eu vou pegar um docinho pra mim Acho que eu vou levar um docinho pra mim Porque eu mereço Agora tem que escolher qual docinho que eu quero, né? Tá bem difícil, gente A decisão não tá taxa Olha pra isso Olha essa bandejinha que delícia aqui, gente Meu Deus do céu Eu não posso fazer essas coisas Ah, eu já sei o que eu vou levar Vou levar um quindinho pra mim, gente Porque eu amo quindinho É uma coisa tão difícil da gente comer O Alan, gente Ele é fitness Eu também vou aprender a ser assim um dia Se Deus quiser Mas, gente Eu tô fitness agora que eu tô fazendo academia Eu tô tentando Vamos tentar E é difícil, gente É difícil fitness, viu? Pra quem nunca foi e nunca nem precisou Parece bom Quanto? R$10,00? Condicionador, é Ah, mas tem que ser o condicionador e o shampoo por R$10,00 Não é Hã? Deveria ser, mas não é Não é mesmo, gente Deveria ser, mas não é O cheiro é uma delícia, ó Muito bom Vou levar O shampoo por R$10,00 Comprar um esmaltinho pra mim Que eu tô precisando Não, se vir no mercado e não comprar um esmalte Não é Vanessa, né? Até parece Eu não tenho tantos esmaltes assim Mas é que, gente Eu preciso de um esmalte Porque, ó Eu só tenho vermelho Daí eu vou levar ele Ó, eu tenho que falar sobre isso, gente Não é que ela só tem vermelho É que ela só compra vermelho Sabe? É, eu cheguei aqui assim Ela é a louca do vermelho Eu já cheguei aqui assim, ó Ó Eu já cheguei aqui pegando esse Aí eu me toquei Eu falei, rapidamente fui lá Troquei sem ninguém perceber E peguei esse Que é um roxo Eu vou de um esmalte escuro, gente Combina mais com a minha pele Se for muito claro Eu tenho impressão que minha unha tá encardida, sabe? Aí você vê uma menina aqui Que viu esse negócio aqui Por 59 aqui E ela Louquinha aqui Tá, mais um 59 centavos Vai se que é bom Né? Que nem a Rochelle O que é? Uma caixa, Vanessa, ó Só que você não tá nos Estados Unidos Só Então, lembre-se Se bem que tá um valor de lá, né? Tá, bom Vou deixar que minha boca tá pra realidade Vamos Vamos seguir Chegamos em casa E compramos as coisinhas lá do mercado Gente, eu dei uma economizada no negócio Na farmácia, né? Eu vou mostrar pra vocês E eu vou mostrar pra vocês as compras que a gente fez A Vanessa tá lá deitada Tá com dor, né? E o médico trocou os medicamentos dela Aí a gente foi na farmácia pra comprar os remédios Que ela precisava certinho, né? E deixa eu explicar pra vocês Ó, nós compramos pão Pão puma Puma, né? Acho que é isso Com manteiga de forma Compramos Pão marola Molho de tomate Café pra Vanessa Porque eu não gosto de café Não sou chegado, né? Comprei esse arpique aqui também Pra bom ar, né? Detergente Laranja Ah, tava baratinha a laranja Tava 99 centavos E laranja com sal Uma delícia, né? Eu gosto muito A Vanessa também Compramos Requeijão Granola Quem gosta de granola É eu, gente Granola com açaí Meu Deus do céu É uma janta pra mim Que nem precisa De mais nada Danone de morango Porque aqui em casa Se compra danone de outro sabor Ninguém gosta Só de morango Que nós gostamos Quindim A Vanessa quis quindim Olha que delícia Eu nem queria Mas acho que eu vou querer um Isso daqui, gente Tava tão baratinho 59 centavos É um negócio de chocolate Parece bom Tá pesadinho Esse daqui, ó O que que ela comprou? Esmalte Risque E Tá parecendo vermelho Isso aqui, não tá? Acho que é um rosa com vermelho Como que chama? Cor intensa Cobertura perfeita Duração e brilho Cremoso Cremoso Acho que é cremoso Eu nunca acho a cor Dos negócios Nunca sei onde tá escrito Antitranspirante Esse daqui A gente acabou trocando Pelo Aquele 3C6 Ah, nem lembro o que que era A gente acabou trocando por esse Porque a gente vai Em outra tacadão Em outra cidade E lá o shampoo é mais barato Então a gente vai comprar lá Compramos esse daqui Que é de chantilly Mais pompuma Ah, isso daqui tava bem barato Tava R$5,25 Alguma coisa assim Aí eu peguei um Não aguentei Pão Francês Coca-Cola Que a sogra vai vir aqui Na sexta-feira Gente E a gente vai fazer um almoço A Vanessa, né? Aí aqui Queijo Que já tá derretendo Já Presunto Pra fazer a lasanha Que ela vai fazer pra sogra E pra mãe dela, né? E carne moída Ah, e comprei também Esse daqui, ó Que é um Leite moça, né? Isso daqui que eu falei Pra vocês, gente, ó Tá vendo esses remédios? Todos esses remédios Foi o que o médico Receitou pra ela Que é Aqueles remédios de dor Que ela tá sentindo E tal, né? Pra Combater o cisto E pra tirar toda a dor Que ela tá sentindo certinho Que ele falou Que é só tomar os remédios E Acaba tudo Cefalível é pra dor de cabeça, né? Que ela pediu pra mim comprar E o que que eu consegui nessa compra? É Nos remédios que eu fui comprar A gente Eu fui em 4 farmácia Pra orçar Por isso que eu falo pra Pra Vanessa E tô falando pra vocês também Nunca tenham vergonha De ir nos lugares Pra pedir orçamento Entendeu? Por mais que seja uma coisa Que você acha Que não tem importância Se bem que o remédio Tem muita importância Por quê? Eu fui na primeira Tinha dado 185 Aí na segunda Tinha dado 170 Aí eu fui na terceira Deu 150 Aí eu fui numa quarta farmácia E eu comprei tudo Por 120 reais Olha o tanto que eu economizei Acabei economizando 65 reais Estou muito feliz Querendo ou não, né? Porque imagina Economizar 65 reais Numa paulada Só O que eu faço Com 65 reais? O que você faz Com 65 reais? Eu faço muita coisa, viu? Vou no mercado Compro muita coisa Então foi Eu tô feliz Porque é uma economia, né? Ai Ó O mercado Deu 179 reais Tá vendo? Economizei um tanto E querendo ou não É uma economia, né? Então fica aí a dica Pra vocês Vocês que precisam Comprar qualquer coisa Na vida de vocês Pesquisem Vão pelo menos uns 3 Eu vou 4, né? Pra garantir Mas você vai nos 3 Pelo menos Pra vocês pesquisarem Porque vocês vão achar Lugares mais baratos Esse é o vídeo de hoje Eu vou lá levar o remedinho Pra Vanessa Que ela tá Dodói E espero que vocês tenham gostado Do vídeo É um vídeo simples Mas feito com amor Com muito carinho Do nosso dia a dia E espero que vocês tenham gostado Que você tenha uma boa noite Um bom dia Uma boa tarde Em qualquer horário Que você tá vendo esse vídeo Tá bom? Tchau, gente Até mais E aí E aí What your short life has become And you should know And you should know